Música 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 Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido, eu vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me perder Se você sentir, só vou do tanto que cê sabe fazer Se me der, só vou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Você fica me iludindo Milo, me iludindo E eu fico no Fico no Pacaíro Você fica me iludindo Milo, me iludindo E eu fico no Fico no Pacaíro Música 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 Música